Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de trilionésimo duelo, nós fomos para o boss, nós enfrentamos o boss, não, não, não enfrentamos o boss, não dá pra vir pra cá, ah não, não, nós fomos até lá em cima, certo, liberar o caminho pra cá, isso, verdade, então vamos pra cá, aqui havia um daqueles espinhos gigantes, né, ninguém te viu ainda, Tá, está ali embaixo, só que essas plataformas elas somem, tá, ótimo, beleza, não é tão difícil, ok, pronto, não, ah, nossa vida, caramba, tá, autona Agora nós vamos aqui pra baixo, certo, beleza, deixa eu ver, deixa eu ver, já já é um boss, cara Já já é boss Certeza, certeza Eu tô gostando desse jogo, ele é bem legal, cara Na verdade, acho que nós vamos ali por baixo, eu não tenho como mostrar o mouse, mas nós vamos aqui pra baixo, esquerda e abrir o atalho ali, provavelmente ali embaixo está o boss Ah, aqui tá o boss, viu, então nós vamos aqui pra esquerda, nós vamos abrir o atalho, que nem eu falei pra vocês, vamos poder salvar e vir para o boss Ó, acerta ali, ó, indicando Falei, eu falei, eu falei Então vamos salvar e vamos lá para o boss Ver como que ele será Beleza Eu vou usar essa manopla ainda aí, que pegamos o último boss, porque realmente ele é muito bom Agora é só tomar cuidado pra ver se não tem nenhum monstro por aqui Ele segue o padrão, ele tem um padrão de progressão aqui É interessante, não é assim nada demais Nem precisa ser também tão complicado Vamos lá Undead Monarchy Monarca morto vivo Ok Opa Não, ele não parece ser nem um pouco difícil Não Ah, ele muda de direção no ar Cara, é a música Ah, deixa eu ver quanto ele dando tira Caraca, é muito forte Ele me atingiu Ainda creio que ele não é um pouco Que ele não é difícil Não Ah, acabou Por isso Eu pensei que eu tinha mano Agora Parte 2 Eu já estou sem cura Ok Nossa senhora Cara, ele ficou muito rápido Não 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 É Ele fica mais rápido E começa a aparecer unidades Tá, tá bom Pera aí Tá, vamos lá E o Burn It Tá, tá Meio errado esse Burn It aí Mas tudo bem Tá, vamos lá Eu já volto Beleza, voltamos Tentar não levar hit Na primeira fase Que não é difícil Mentira Eu vou guardar todo o meu ataque Pra segunda fase Minha magia no caso Não, esse aí eu posso bater nele Ah, de novo Ah, esse aqui não Ah, o hit O detection O hit detection O hit detection dele Não é tão bom assim não Não é tão grande É, pronto É Então Olha só É Não tem tanta mecânica Assim É Como nós É Sabíamos que a Que a segunda parte É mais difícil Então Guarda tudo pra segunda parte Você viu que Quando ele vai entrar na segunda parte Ele ainda fica Suscetível a dano E nisso É só você ficar batendo Então assim Não é um flow do jogo Ou seja Não é uma falha do jogo Mas é uma estratégia Que Vai te facilitar Entendeu Vai te facilitar Agora deixa eu ver uma coisa Padão do rei Esse manchão Sobrei de uma narca Que morreu Eu vou experimentar Eu vou experimentar essa arma Vou experimentar essa arma Porque pode ser interessante Agora deixa eu ver uma coisa Ótimo Vamos seguindo Então Não é que é difícil Mas tem Uma Aê Tem uma breve Estratégia Envolvida Ah Floresta das memórias Olha só Cara Legal Pior não Desculpa Estou gostando bastante Esse jogo Bem legal mesmo Agora Tem lugares aqui Se eu não me engano Ah Ele atualizou É um hit Só Deixa eu ver Uma coisa Eu queria ver O mapa inteiro As vezes Ele não permite Que você veja O mapa inteiro Deixa eu ver Deixa eu ver Uma coisa Ah Ali dá pra ir Embaixo De onde está o certo Tem bastante Ali pra cima Só que precisa De pulo duplo Vamos voltar pra lá Ah Interessante Interessante Gostei É uma forma fácil Beleza Por que que eu estou usando Esse espadão Mesmo que ele seja Mais lento Ataque mortal Dois golpes Ataque mortal Dois golpes Permite Desesperar Um segundo ataque Mortal Ah É É Como que eu Des... Um segundo ataque Mortal Ah Eu tenho que chegar E liberar ele Primeiro Vela do oculto Vamos ver Então Por que que eu peguei Essa espadora aqui Porque no ar Ela é mais rápida E ela é Ao mesmo tempo Mais forte Que a outra Então Usando essa combinação Muito provavelmente Teremos uma combinação Forte Que isso Que isso É um... Mentira Hein Porra Quanto você vai me dar Quanto você vai me dar 100 130 Eita Ah Eu... Ixi 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 Pera 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 Ixi 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 Pera Pera Será que é isso Veneno Eu não sei qual é o meu status Como é que eu vejo O que que eu tenho Eu não sei o que que é isso Pra mim isso aqui é queimadura Beleza Ele Tem Tem Então Não gostei muito Dessa espada não Ela é lenta E não parece ser tão forte Assim não É a espada do capitão Né Ah Dá mais crítica Vou continuar indo pra cima Tá Beleza Olha A espada do rei é melhor Justamente porque ela dá crítica Não Tá Acho que eu não peguei Queimadura Toma Beleza Já deu uma boa Formação Gostei Gostei de enfrentar De 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 chegar aqui Só deixa eu ver uma coisa Pera aí Tá Eu preciso voltar Porque eu meio que levei bastante hit Eu meio que levei bastante hit Né Então E essa Essa aqui Ela tem Ela tem Crítico Então vocês viram que ela Chega a ser mais forte Aumentar mais um aqui Ótimo Habilidade bloqueada Não Eu quero aumentar essa aqui Ah A turveneta torna-se mais rápido Tá Então vamos Lá Beleza Eu só Eu só vou aqui de novo Porque eu quero ganhar um pouco de De XP Eu gosto do Desviar Desse jogo Porque ele é instantâneo Ele não tem aquele negócio De você desvia Depois que você termina Uma ação Ele é instantâneo Isso é muito bom Ajuda bastante Ah Eu vou pra baixo Eu vou pra baixo Depois eu sigo em frente Pera aí Pera Pera Que esse bicho eu não conheço É uma abelha isso aqui Ah Vou ficar poison Né 50 Beleza Eu não sei se eu posso cair aqui Eu posso? Ah Posso Eu tô gostando desse jogo Cara É bem legal mesmo Eu pensei assim Putz Mais um jogo assim De hack slash Ou Hack slash não Né Mais jogo side scroller Tipo Ori Vai demorar pra caramba Né Muito tempo Não cara Ele é bem Ele é bem direto Os mortos sussurram Ah Abaixo aqui Há o mais escuro E não Não é Conf Não é conf Here O mais escuro O mais escuro O dark Esse dano Ah Ah Não Não Pera Não Não posso seguir pra cá direto Porque Tá muito longe Isso que nós ainda temos que pegar outras Outras coisas Hein Eu não sei se seria bom nós descermos aqui Mas Por que não 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 Na moral Na moral Na moral O que Você também Tu também caíste aqui Perguntar se ele te conhece O que é que está Do que você está falando Bom De qualquer forma Isso não é nada bom Como é que eu volto lá pra cima Perguntar sobre este lugar Essa é a Caverna da torre Parece que era usada como uma masmorra Está muito frio aqui Não acha Acho que sinto uma corrente de ar Que vem dali Da parte de trás Isso aí Olha É muito bom Cara Você dá que knockback Nos inimigos O que você faz Não parece tão difícil De matar Quanto Ah Filhão Eu vou ficar farmando aqui Knockback 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 E knockback Ah Se esse bicho Dá respawn É isso aqui que eu não sei Ele vai vir descendo Eu sabia Ele não voa não Ah Olha só Temos o exploder aqui Espera aí Espera aí pessoal Esses bichos estão dando Muitos XP Muitos É basicamente Mil agora que temos Ele voltou Oxi Não Vou ficar farmando aqui Porque são dois desse Ou seja São 240 desse Mais 200 do outro Então 440 de XP E detalhe Eu acho que eu posso Fazer isso Não 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 Vou tirar um tempinho Para farmar aqui Com certeza Eu vou tirar um tempo Para farmar aqui Com certeza Pena que a gente vai poder usar Então Só um metinho Por favor Beleza pessoal Olha só É Eu fazia todo aquele caminho Aí lá da direita Subia Descia Para matar de novo Dois monstros azuis E um vermelho Só que Para que eu posso fazer isso Eu posso fazer isso aqui 1, 2, 3, 4 3 matou Aí fica vindo para cá Mata esse Volta Recupera E pronto Em menos de 10 minutos Porque eu não tive paciência De esperar 10 minutos Olha quanto nós temos de XP Viu? Muito melhor Claro que Esse aqui Ele é mais forte Só que Eu não preciso chegar perto Do inimigo Para usar esse aqui Eu achei uma forma Muito boa De farmar Claro que Claro que Claro que Também não é Tão assim E Como nós vamos ficar Mas de novo Como nós vamos ficar Com bastante Bastante XP E talvez Quantos níveis Vai ficar Vai ficar muito mais difícil Ainda O par Só que Eu acho Que se ele está dando Bastante XP Aqui É porque É para farmar mesmo Tá bom Eu não sabia Que se ele desse A bocada Ele já ia Já ia explodir Assim Esse monstro É fácil Porque ele toma Knockback Toda vez Que a gente Bate nele Ah O golpe aéreo Ele é mais fraco Que o Gol Ah Eita Eu tomo esse bicho Não Toma Vamos ver Antes de vir para cá Não Mas que Ah Já estou aqui mesmo Não Estou desmaltiçado Pera Ah Tá Tá bom Tá Eu não sabia Que me seguia You burn it Agora nós temos Que tomar cuidado Para chegar aqui Porque são 10 mil XP Eu queria uma estátua De level up Ia ser interessante Aumentar o que Vida Ataque Provavelmente Provavelmente Aumentar ataque É o Vida Porque o ataque Ele não aumenta Tanto assim Ah Esse colar do feiticeiro Eu já tinha pego Antes Toma 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 Outra coisa Que eu achei Muito legal Desse jogo É que ele não Tem enrolação Para te dar Os itens Quanto que ele me dá Nada Legal Interessante Como assim Enrolação Porque é o seguinte É Eu gosto do Ori Achei muito legal Óbvio Tal Joguei bastante Só que é Muita enrolação Para você pegar Próximo upgrade Então É complicado Esse jogo aqui Não Ele já te permite Ser um pouquinho Mais rápido Né Isso é bem legal Ah é Não Toma Alta Suar Ah Ele não Segue Não Tá Eu não vi Quanto de XP Ele deu Toma 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 de novo Acho que aqui vai ter um baú Né Não gostei desse bicho Cara Peraí Não Meu Deus Meu Deus Bom Mas dá para escapar dele Vai por Perdão Vai por mim Eu também não sabia Que eu ia conseguir escapar dele Quer dizer Que eu ia conseguir Não cair nos espinhos Tá Agora temos que Devagar Cara Não gostei Mas eu não gostei mesmo Eu acho isso aqui é muito suicídio Cara Não 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 Isso aqui é muito suicídio Velho Não 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 Mentira Que pegou Nossa Agora Para chegar aqui Vai ser chato Só que eu estou achando o seguinte Eu estou achando o seguinte Se matar aquele grandão Os outros pequenininhos Desaparecem Eu estou achando isso Eu vou guardar Vamos devagar Oh Não dessa vez Finalmente né Tava na hora Tá Eu não adianto Eu vou ter ele que ir para lá É muito XP Eu não sabia que ele era rápido o suficiente Que fizesse ele vir para outra No outro canto Tá Tá Já perdi um heal Peraí Não Não Quanto que essa cosminha dá Tem Tá Pra cá Pra cá Tá Ah Não vou precisar descer até lá Não é difícil de escapar Peraí Agora É só usar o dash Que você escapa Tranquilo Deixa eu pegar meus 10 mil Ah não Tá na outra fase Não é difícil de escapar Beleza Eu acho Que isso Meu Deus do céu Não Eu não acredito Que eu Tá Pessoal Vou deixar essa parte por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas Tira compartilhada A inscrição no canal Fica a cargo de vocês Deixa os comentários que vocês acham E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima E vejo vocês